Estamos no sexto conselho arbitral, esse foi um dos mais tranquilos, eu quero enfatizar e parabenizar a Federação Cearense pela grande iniciativa da Taça Pedro Basílio, realmente estou muito feliz, isso representa todos os atletas da vanguarda que trouxeram tantas alegrias ao futebol e que permitiram os meninos de hoje a sonhar. A nossa fórmula foi discutida e foi aceita por todos, entendemos as transições ultimamente, nos últimos anos do futebol e talvez esse ano foi a da fórmula mais tranquila, que chegou e foi aceita. É claro que o futebol sempre será um desafio, mas nós acreditamos que o campeonato cearense tem que se manter vivo, tem que se manter respeitado e acima de tudo consciente. Eu acho que a consciência traz a evolução e estou muito feliz com isso. Felicidade muito grande estar presente hoje aqui nesse conselho técnico realizado pela Federação Cearense, definindo o formato e regras do Campeonato Cearense 2013. Parabenizar o presidente Mauro Carmélio, os vice-presidentes Eudes Brinjel e Mauro Neto e dizer que Fortaleza estará presente com muito orgulho em mais um campeonato estadual, buscando dar o seu melhor em cada competição que disputa. O Cearense próximo ano, 2023, é um campeonato muito importante e o Fortaleza irá com certeza representar muito bem em campo, milhões de torcedores e seguir escrevendo sua história nesse campeonato tão bonito, tão tradicional e tão aconchegante que é o campeonato cearense. Estivemos aqui na reunião do Conselho Arbitral, preparamos o regulamento, aprovamos para o campeonato 2023, campeonato cearense, nesse no qual iremos ter Fortaleza e Ceará de início, que foi uma grande novidade para os clubes. Então, estamos preparados, o regulamento pronto. Como o presidente do Calcaio, vamos falar para todos os torcedores da Raposa Metropolitana que estamos preparados, estamos preparando o elenco para se apresentar dia 15 de dezembro e prontos para tentar repetir o mesmo feito do ano passado, com muita garra, com muita vontade e com muita união do grupo. Agradeço a todos e um abraço a todos os torcedores da Raposa Metropolitana. Foi um grande conselho técnico com a participação dos 10 clubes, onde houve debate, houve apresentação da fórmula, algumas mudanças, algumas alterações, mas o mais importante, será uma grande competição, será bem disputada, haverá uma diferenciação dos clubes que participam de melhor colocação com aqueles de menor colocação. E tenho certeza que o torcedor vai gostar da fórmula, do qual ele acompanhará do início, a partir do dia 11, 15 de janeiro, até o seu final. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Fcfutebol.com.br fcfutebol.com.br